Deus despertou o profeta Malaquias num período que o povo de Deus estava passando uma grande decadência espiritual um período que o povo tinha se inclinado ao pecado e tinha deixado da santidade com Deus um período que os próprios sacerdotes deixaram de oferecer sacrifício ao Senhor e fazer aquilo que Deus mandava no altar um período de apostasia espiritual um declínio espiritual muito grande tinha invadido o coração do povo de Deus e com isso, com a decadência espiritual entra o pecado entra a lascivia entra a funicação entra o adultério entra o desejo carnal pois aonde não há um fervor espiritual pois aonde não há uma manifestação da glória de Deus a tendência é o pecado tomar corpo a tendência é o pecado entrar e o povo de Israel estava vivendo esse período período da decadência espiritual e Deus levanta o profeta Malaquias o profeta Malaquias é o último profeta do antigo testamento aonde há 39 livros ele é o último ele é o 39º livro e quando Deus levanta Malaquias Deus quer dar uma oportunidade para o seu povo Deus quer mostrar para o seu povo que ainda há uma saída ainda há uma solução Malaquias foi o último profeta do antigo testamento depois de Malaquias nas bíblias de Malaquias para Mateus existe uma página em branco quase em todas as bíblias se você olhar bem existe uma página em branco essa página em branco foi o período que Deus ficou 400 anos sem falar período conhecido como período intertestamentário é o período que Deus ficou em silêncio e disse eu não falo mais no meio desse povo imagine o culto meu irmão imagine uma festividade sem você ouvir um mês que eu te diga sem você ouvir um assim diz o Senhor sem você ouvir eis que estou no meio de vós sem você ouvir Deus vai lhe abençoar sem você ouvir uma rachada de línguas estranhas sem você ver um mistério um sapateado imagina um congresso aonde Jesus diz eu vou ficar em silêncio foram 400 anos em meu irmão passou uma geração passou outra geração passou a terceira geração passou a quarta geração e Deus em silêncio quem quer vou pegar uma igreja dessa quem quer fazer parte de um culto dessa que todo mundo fala mas Deus não tem oportunidade todo mundo tem oportunidade e o Espírito Santo fica no canto que horas que eu vou falar quando vai ser a minha vez? será que eu posso contar um testemunho? será que eu posso dar uma palavra? será que eu posso dar uma salvação? um beijinho na flor que seja 400 anos sem ouvir a voz de Deus mas eu glorifico ao eterno porque o período de silêncio já acabou mas Deus Ele quer dar uma oportunidade para esse povo e levanta o confé nesse período irmãos Deus chamou o povo com um particular com uma conversa fechou o povo no atriz que disse agora eu quero ter um particular com vocês eu quero ter um tete a tete eu quero ter uma conversa eu quero saber o que está acontecendo eu nunca deixei vocês caminharam pelo deserto 40 dias 40 anos nunca deixei voltar nada estava com fome come maná cansou de comer maná vai comer carne que vai sair pelo nariz está com frio eu vou ser uma coluna de fogo está com calor eu vou ser uma nuvem sobre vocês eu vou sempre estar no meio de vocês o que vocês querem a roupa está gastando não vai gastar porque eu vou ser o próprio estilista criança de 5 anos depois de 40 anos a roupa era a mesma a sandália era a mesma conforme a criança ia crescendo a sandália ia crescendo junto era Deus falando quem cuida de vocês sou eu ela veio dizer é eu eu estou sentindo Deus aqui ela veio dizer é eu que venho a louco de vocês eu me chamo de filhos e me dou a oportunidade de vocês me chamarem de pai eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha ajuda os seus pintarinhos para vocês virar as costas para mim aleluia 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 então eu vou eu vou deixar uma sentença sobre vocês eu não queria fazer isso mas já que vocês não querem ser tratados como filhos eu vou ter que levantar o profeta Maraquias eu vou ter que levantar ele e ele tem uma palavra dura nos lábios ele não é aquele profeta que só receba fique do jeito que você quiser venha como quer e fique do jeito que você quiser que está bom não porque hoje tem profeta com conveniência hoje tem profeta de balaio hoje tem profeta que profetiza para ganhar casa para ganhar carro para ganhar agenda para poder voltar outras vezes e até diz aquilo que Deus não manda falar até falam aquilo que Deus não manda ele falar mas ele não pode ficar sem agenda ele não pode ficar sem um carro sem uma casa ele tem que profetizar alguma coisa mas profeta que é profeta irmão não fala aquilo que quer profeta que é profeta fala aquilo que Deus manda e Deus se responsabiliza e ninguém tem nada a ver com isso só quem é profeta levanta a sua mão para o céu eu sei eu sei que profeta levanta a sua mão eu sei que profeta que é até João Batista mas o espírito de profecia vai investir no meio da igreja levanta a sua mão para o céu levanta as suas duas mãos para o céu eu quero ver se tem profeta nesse arrago levanta as suas duas mãos para o céu com a sua mão direita coloque a mão no ângulo do irmão da direita com a sua mão esquerda coloque a mão no ângulo do irmão da esquerda e diga para ele assim ouça tudo ouça tudo que Deus quer falar que Deus quer falar tem profeta nesse arrago tem profeta eu não posso o seguinte prepara aí o meu coração eu estou só preparando o meu ambiente que eu vou falar mais detalhes aqui é necessário falar aleluia pode glória a Deus aleluia existem coisas irmãos que eu não posso deixar para falar amanhã não posso existem coisas que tem que ser tratadas hoje existem coisas o quebra-cabeça está fora do lugar existe coisa que precisa ser encaixado hoje amanhã pode ser tarde demais mas Deus lhe trouxe aqui porque tem misericórdia glória que você e quer te levar para morar certo então o profeta Malaquias ele vem com a palavra dizendo olha sacerdotes vocês estão errados vocês não estão fazendo como Deus mandou vocês fazerem vocês deixaram de servir ao Senhor no altar vocês deixaram de estar na presença de Deus vocês deixaram de oferecer sacrifício ao Senhor e o Senhor vai pesar as mãos o Senhor não vai deixar isso passar batido porque se tem uma coisa irmãos que deixa Deus irritado é quando alguém pega contra a tua santidade contra a santidade de Deus aí Deus não aguenta Deus não aceita isso porque ele é santo e a Bíblia diz que pra ir morar no céu tem que ser santo porque sem santidade ninguém verá Deus então olha pro termo e diga assim você é santo então o profeta maraquias ele vem com essa palavra meu irmão naquele tempo os homens estavam se casando com mulheres estrangeiras com mulheres estranhas de outra tribo e o profeta maraquia se levanta e diz ei tá na hora de largar essas mulheres estranhas e fazer um conceito com Deus no nosso meio não é diferente irmãos o que tem de pessoa indo buscar casamento com pessoas estranhas aqui na igreja não tem pra mim então eu vou procurar lá fora aqui na igreja o meu príncipe encantado montado no cavalo branco ele não chegou ainda então eu vou procurar lá fora já que aqui não tá então eu vou procurar em outro arraial aí vai quebra a cara Deus tá dizendo nesta noite não seja fobado não seja fobada espera no tempo de Deus o que é céu ele vai fazer aqui não precisa vir tirando como uma imperadora desinvestada pra todo lado o que é seleção e satanás não toma o que é seleção e satanás não toma segura aí mas os valores estão se inventando posso rasgar os valores estão se invertendo não é a igreja mais que influencia o mundo é o mundo que está influenciando a igreja os valores estão se invertendo pastor Wagner já não tem mais jovem não tem mais os valores estão mudando estão se invertendo não não é não é o mundo que tem que não é o que tem que influenciar o mundo é o mundo que tem que me influenciar ninguém sabe mais quem é e quem não é estamos perdidos ninguém sabe mais quem parece e quem não parece mais ninguém sabe passa um e aí é é ser evangélico evangélico eu sou góspeda hoje em dia tem paio góspedo buato esse dia buato góspedo daqui um dia vou inventar o inferno góspedo olha o que tem e aonde está aonde está a posição da igreja o que que a igreja está fazendo contra isso ou será que você está falando eu acho que eu vou lá também não tem nada a ver é Deus aleluia soberano ainda que o mundo fala que pode a igreja tem que falar não pode ainda que o mundo te refaça a igreja tem que bater no peito e dizer eu não faço eu não vou eu não quero não ainda que guardar a santidade meu Deus e na igreja na igreja de malaquias tinha esse tipo de crente legal né tinha esse tipo de pessoas se você prestar atenção nos versículos que eu li do versículo 13 ao versículo 15 fala de uma igreja do versículo 16 ao versículo 18 fala de outra igreja era um povo cantava na mesma mocidade fazia parte do mesmo grupo tomava a santa ceia junto ia para a igreja junto estava junto mas na verdade estava dividido olha a primeira igreja aonde malaquias era pastor olha o que diz assim diz o senhor as vossas palavras foram agressivas para mim versículo 13 diz o senhor olha o que essa igreja estava dizendo vós bendito inútil é servir a Deus sabe o que eles estavam dizendo não dizia que o outro passou para com isso esse negócio de servir a Deus você não via não para com esse negócio de servir a Deus você não está vendo que não dá em nada e esse negócio quando um começa passa para o outro isso começa a fermentar quando você vê está todo mundo e é verdade esse negócio de ser crente eu acho que não dá certo não olha o que eles disseram inútil é servir a Deus e esse negócio começa a crescer e na igreja de malaquias começou a crescer isso aí a mocidade começou a falar para o ciclo de oração o ciclo de oração começou a falar para os adolescentes o adolescente começou a espalhar para os obreiros e assim a maioria estava dizendo é verdade servir a Deus eu acho que não é legal é inútil e olha o que ele diz embaixo vós tem dito inútil é servir a Deus que nos proveito temos cuidado em guardar todos os preceitos de Deus e andar de luto sacrifício ao Senhor não adianta fazer sacrifício ao Senhor e no versículo de baixo ele diz porque os ímpios prosperam os ímpios crescem os ímpios eles andam à vontade pecam contra Deus e com eles não acontece nada mas nessa igreja se tinha um grupo que dizia que inútil ela servia a Deus tinha um grupo menor conhecido como remanescentes fiel que enquanto a maioria dizia inútil é servir a Deus eles batiam no peito e dizia coisa boa é servir a Deus a Deus que que a Deus a Deus que a Deus o que a Deus a Deus a Deus a Deus Obrigado.